Olá, boa tarde, peço a paz do Senhor Jesus. Então, pessoal, aqui é o pastor Aloysio e a nossa irmã Ana. Eles vieram trazer a Santa Céia aqui pra mim. Muitas pessoas pensam que fazer a obra do Nordeste aqui é fácil, mas não é não. Quantos quilômetros, pastor, o senhor vem de lá até aqui? 46 aqui já. 46 quilômetros eles vieram do Uiti? Uiti, Uiti Barragem, daqui a 46 quilômetros, porque a gente vem com volta por casa de outra irmã. E seguiremos daqui pra frente mais quase 20 quilômetros. Quando nós chegar em casa, voltando pra casa, vai dar 99, dependendo, 101. Essa viagem que nós fazemos todos os meses. É, Jesus. E a benção é grande. E a benção é grande e a gente faz com muita alegria. Com muita alegria, pela graça e misericórdia de Deus. Gloreza a Deus. E Deus é fiel. Então, o senhor... Estou sempre preparado. É. O senhor vai indo pra onde mesmo? Estou indo pra comunidade de Canção, lá pra Canção. Vamos orar por uma família lá às 5 horas da tarde e 5 e pouco. Depois vamos fazer o culto às 7 e meia. Viajaremos daí, que ainda é 42 quilômetros, pra chegar em minha casa. Chegamos lá pra 11 horas, 11 e tanto. Depende da hora. E tamo indo. Tchau. 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 Tchau.